A Expo 98 Imagens, sons e utopias. A Expo 98 celebra um bem comum da humanidade. Os oceanos, um património para o futuro. Recorde como foi a última grande exposição mundial do século XX. Das nove da manhã até às três da madrugada seguinte. Do conteúdo dos pavilhões aos pequenos e grandes eventos lúdicos e culturais. Para viver ou recordar como foi um dia na última exposição mundial do século XX. Portugal, Lisboa. 22 de maio de 1998. Às nove horas da manhã, os primeiros visitantes entram os portões da Expo 98. Estava inaugurada a última exposição do século dedicada aos oceanos. O Gil é a mascote da Expo 98. Juvial e fraterno, ele simboliza a pureza da água, a esperança no futuro e a eterna juventude do mundo. Construída à beira do Tejo, de onde há 500 anos partiram as caravelas de Vasco da Gama para a Índia, a Expo devolveu uma parte importante do mar à cidade de Lisboa. No pavilhão das Nações Unidas, o secretário-geral Kofi Annan saúda a Expo 98. Welcome to the United Nations pavilion at this historic Expo dedicated to the preservation of our oceans. The people of Portugal deserve our gratitude for making this enterprise possible. No pavilhão da Alemanha, de uma estação subaquática, a Oceanis, fazemos a viagem no Expo Jet, que nos traz até à Expo, um espaço que é também de alegria e convívio entre os povos de todo o mundo. Só há uma terra, um oceano, uma vida. Essa descoberta que os homens fizeram há 500 anos é hoje um grito de alarme. É preciso salvar a terra, preservar os oceanos, amar e respeitar a vida. Este pequeno planeta, perdido num espaço infinito, tem uma história e deve ter um futuro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura Quando os portugueses chegaram ao Japão, este povo insular, atraído pelo mar e vivendo dele, acolheu os visitantes com curiosidade amistosa. No pavilhão de Portugal, através de imagens recriadas a partir dos biombos Namban, é-nos mostrado esse encontro entre o Ocidente e o Oriente. Abertura Desde astrolábios, canhões, até aos preciosos tesouros que os portugueses traziam das terras descobertas, é possível viajar 400 anos no tempo e encontrar lado a lado porcelanas da China e grãos de pimenta intactos, recuperados do fundo do mar, ao lar de São Julião da Barra. O Japão soube preservar o culto tradicional pelo habitat natural e a paixão pelo mar, de que é testemunho à coleção de conchas do imperador Hirohito, que é pela primeira vez exposta fora do seu país. Numa apresentação holográfica, os japoneses reconstituem a chegada dos portugueses. Saltando o tempo e as distâncias, o Japão continua a saudar os seus visitantes. Antes de ser descoberto pelos ocidentais, o Peru conheceu uma florescente civilização, entre o primeiro e o oitavo século depois de Cristo, a civilização Moche. No pavilhão do Brasil, país da música e da dança, pode dizer-se que a festa invade o exterior. No espaço público da Expo, cada país e cada cultura exibem as suas tradições, as suas músicas e as suas danças. Valentejo, é nossa terra. No pavilhão do conhecimento dos mares, tomamos contacto com a evolução das técnicas e dos instrumentos que tornaram possível e foram aperfeiçoando a navegação e o conhecimento das profundidades marítimas. Amém. A água, que é o tema da Expo 98, invade os passeios para Gáudio dos mais jovens. Os jardins casam-se com a água, amenizam a visita. São uma pausa, um espaço de frescura, alegria e repouso. Música Na Grécia Antiga, onde o mar é luminoso como nos tempos de Homero, os barcos foram instrumentos da aventura de Ulisses e da conquista de Troia. O Nilo é um rio mítico, ao longo do qual se desenvolveu uma civilização milenária, fértil e imponente, cujos vestígios emergem do deserto e enriquecem o património e a memória histórica do Egito. Para os árabes, os desertos são o que o mar foi para os ocidentais, um percurso penoso entre dois portos, entre duas cidades ou entre dois oásis, onde os nómadas, como os marinheiros, retempravam as forças e matavam a ser, como se pode ver no pavilhão da Arábia Saudita. O Nilo é um rio mítico, no pavilhão da Arábia Saudita. O que era o sonho mítico, como a Atlântida, pode agora ser recriado através das imagens virtuais que possibilitam a sensação de realidade vivida. A China é uma das mais antigas civilizações e um dos povos que mais desenvolveram a ciência marítima. Veja-se os barcos prodigiosos, que ainda hoje causam espanto e desafiam a imaginação. Os ingleses são um povo de forte vocação marítima. Castigados pelo rigor do clima e cercados pelo mar, não admira que a água seja uma constante da sua história e da sua cultura. O pavilhão do Reino Unido dá testemunha dessa vivência. No pavilhão da Suécia, país das longas noites e dos invernos rigorosos, podemos sentir na pele a umidade, o vento e o frio, que tornam preciosa a amnidade do verão. Nós somos de Hollands! Música Eleito pelos visitantes como a joia da Expo 98, o Oceanário é o maior da Europa. 200 espécies de animais marinos dos 4 oceanos, com habitats diversos, dão a impressão de conviver num único espaço, como se à semelhança dos homens, todas as espécies pudessem um dia deixar de combater. Música 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 A Suíça dos Grandes Lagos é um país de onde saem 4 dos maiores rios europeus. Não admira que os suíços aprendessem a dominar a água. Música A Espanha trouxe à Expo 98 algumas obras dos melhores pintores do século XVI, de El Greco a Velázquez, que dão testemunho de um período de esplendor artístico, que ficou conhecido pelo Siglo de Ouro. Música A aventura marítima portuguesa ficou eternizada num enorme poema épico, Os Lusíadas, da autoria de Luís de Camões. Em sua homenagem, foi criado um espaço permanente de espetáculos, que permanecerá para além da própria Expo 98, e a que foi dado o nome do poeta. Música Alegria, festa, juventude. A Expo 98 não é só uma mostra do estado dos oceanos e dos modernos conhecimentos do mar. É também um espaço lúdico, um passeio imenso, cheio de atrações e surpresas, uma festa permanente. A Terra gira ao contrário, e os rios nascem no ar. Música Aquilo que foi a grande aventura marítima de vários séculos e diversas civilizações, vencem o espaço e o tempo, e reúnem-se como por milagre, no estuário do Tejo. Música 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 No pavilhão da Utopia, a história do mundo é a história das suas utopias. Música 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 Quando o dia de Pelina, um desfile de máquinas imaginativas e de carros alegóricos das antigas e modernas peregrinações, acompanham-nos pelas ruas, acompanham-nos pelas ruas que atravessam o recinto. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Com o cair da noite, a Expo prepara-se para acolher tanto os amantes das emoções fortes, como os mais tranquilos visitantes. A CIDADE NO BRASIL Todos os povos em todas as épocas venceram os fantasmas da noite, com músicas e danças, que são outros tantos sinais de comunhão e da festa. De todos os cantos do mundo, convergem na Expo músicos, cantores, atores, bailarinos. E os visitantes misturam-se na celebração da alegria, partilhando ritmos de outros continentes. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu escolhi o que ele faz O cantar o coro atrás E nasci de noforia O fogo de fé O cantar o coro atrás 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 A festa acabou Lisboa e a Expo ficam para trás Mas ao partir Levamos nos olhos e nos ouvidos A memória de uma visita Em que percorremos numa síntese mágica Todo o espaço do planeta E numa viagem alucinante Todas as épocas e todas as civilizações E aí A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA